Música O foco da AgriLeite deste ano foi o milho. A nona edição do evento contou com inovações em silagem de milho, além de palestras e demonstrações práticas. Esse ano a gente escolheu falar só sobre silagem de milho. A planta de milho, como forrageira, é uma forrageira muito importante para o sul de Minas, tanto para produtor grande quanto para pequeno. Então, é meio que uma mudança relativamente aos outros anos, que esse ano a gente espera ter mais produtor maior, porque o assunto vai envolver mais tecnologia, determinação de tamanho de partícula, estabilidade aeróbica, vedação de silos, escolha de híbrido, uso de análises bromatológicas por NIRS. Então, são coisas que tanto o grande quanto o pequeno precisa. Existem várias inovações que estão ocorrendo na produção de silagem, não só no desenvolvimento de novas cultivares, novos híbridos, como também nos processos de ensilagem, com máquinas modernas para ensilar, e várias tecnologias que estão disponíveis para os agricultores. O objetivo do evento é exatamente mostrar um pouco dessas novas tecnologias que estão surgindo para que o agricultor possa, então, utilizar na sua própria propriedade. O evento, que aconteceu no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias da UFLA, em Ijaci, mostrou para os produtores rurais os benefícios dessas inovações. Os benefícios são altamente significativos, né? Haja visto que, com o acesso do produtor de leite a essas inovações, ele vai, com certeza, aumentar a sua produtividade no campo, principalmente com relação à produção de leite. Isso, consequentemente, vai permitir com que ele tenha uma maior lucratividade com a exploração leiteira. Isso é retorno financeiro para o produtor, uma maior renda para o produtor e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para a pessoa que está no campo. Legenda Adriana Zanotto